Eu sou de Cariça Franciscana, missionária de Santíssimo Sacramento e quero partilhar com vocês um pouco da nossa caminhada aqui no Pará. Somos duas comunidades, em Belém, surgiu de 1993 e em Redição, no ano de 1999. Bom, nós irmãs Cariças Franciscanas fomos estudadas por Madre Serafina de Jesus em Mertinoro, na Itália, Madre Serafina era um fiel discípulo de São Francisco e de Santa Clara, dos quais assimilou o carisma, o carístico missionário, buscando luz e inspiração na regra de vida de Santa Clara. O desejo de Madre Serafina era unir contemplação e ação missionária. E ao enviar suas irmãs em missão, ela convidava cada uma a levar o amor de Jesus e da Eucaristia, especialmente aos mais necessitados. Chegamos aqui no Brasil no ano de 1917 e atualmente somos duas províncias. A missão nossa aqui no Pará nasceu no sonho de expansão missionária, partindo do convite do Padre Silvano e a aprovação importante do então ansebispo do Vicente Zico. A comunidade das irmãs em Belém, na área paroquial Santa Ediviges, na Cabanagem, as irmãs atuam junto na catequese, nas atividades litúrgicas e pastorais, também no Centro Social Paroquial de Serviço às Crianças e Adolescentes, bem como nas visitas e presenças de outras comunidades eclesiais de base. Já a comunidade de redenção, que é a comunidade interprovincial, surgiu em 1999, a convite do Padre Valente de Menezes, missionário do Sagrado Coração. Em 2002, no desejo de viver a fraternidade, segundo a forma do Santa Edição,